Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E hoje vamos falar a respeito de uma promoção que tá rolando na Poloniex Que eles estão distribuindo 100 mil dólares em prêmios E o mais legal de tudo, tá bem fácil de participar Então, bora lá! Então desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas Deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma Que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante pra você E o primeiro link na descrição será referente a Poloniex E o segundo link, a promoção que vamos citar aqui no material de hoje Pra você que não conhece a Poloniex Ela é uma das corretoras mais tradicionais do mercado cripto Isso porque ela começou em 2014, ou seja Numa época que ninguém falava a respeito de Bitcoin, criptomoedas E pra você que inclusive já tem sua conta e acabou fazendo que nem eu Ficou um tempinho sem usar É até interessante você saber que eles fizeram aí um novo layout esse ano Deram uma reestruturada aí na plataforma A coisa ficou bem intuitiva mesmo Quando a gente fala do trade tradicional Tem alguns pares de negociação que estão com a taxa zerada E ainda falando especificamente de futuros A taxa básica deles inclusive É uma das mais baratas que a gente tem aí no mercado Bem, já dentro da plataforma Eu acredito que a primeira coisa que é interessante a gente ver É a questão do desconto com a moeda TRX Então você vindo aqui em mais configurações Verifica se está ativo, ganha 30% de desconto Nas taxas de trade ao pagar com TRX Então se você ativar essa opção O que você tiver de TRX guardado na conta Vai servir para pagar as taxas E as taxas por consequência ficam mais baratas Bom, aqui a gente tem a opçãozinha de comprar criptomoedas Uma opção geralzona Aqui a gente tem uma visão do mercado E os pares especificamente Aqui a gente tem a questão de negociação Aquele trade clássico mesmo Então é aquele padrão Você aqui na parte superior esquerda Você seleciona os pares que você quer negociar Ele vai deixando as abas aqui dos pares que você for olhando Ou dos pares que você mais negocia As ordens vão aparecendo aqui Aqui é o histórico A gente tem o gráfico aqui na parte central Aqui o livro de ofertas E aqui na parte superior direita Padrão também, né? É bem intuitivo Ordem a limite, ordem ao mercado Ordem stop limit Eles ainda trabalham com o mercado de stop E a gente tem a opção comprar, vender Seleciona aqui a quantidade do ativo Que a gente quer trabalhar E aqui vender ou comprar Certo? E aqui a gente então Chega agora Na opção de futuros É um painel bem parecido Não muda muita coisa A diferença é que a gente vai ter aqui Long e short E os pares vão estar com o nome de contrato perpétuo Vai estar com o nome de contrato aqui Bom, e aqui em explorar Você vê algumas outras opções também bem interessantes Bom, mas agora falando da promoção em si Que é aquilo que motivou esse vídeo aqui Bom, a gente sabe que a Poloniex entrou bem forte Nessa questão de Funtoken Tanto é que a gente indo naquela aba lá Que eu mostrei de mercados Tem uma sub-aba exclusiva Aqui relacionada a Funtoken Então você pode encontrar aqui Diversos Funtokens Realmente tem bastante opção Até mais do que a média Do que você às vezes acaba encontrando Em outras corretoras Bom, e para acessarmos a promoção em questão Você vai vir aqui na parte superior Explorar E vai em Carnaval da Copa do Mundo Ou você pode diretamente Clicar no link Que eu vou deixar aí na descrição Vai ser o segundo link Aqui ao centro Vai ter um botão escrito Join Now Porém, como eu já cliquei Já fiz o meu Então eu vou usar esse daqui Em uma aba anônima Só para você dar uma olhada Então vai ser essa tela Que você vai se deparar Quando você fizer o seu acesso Então você vai clicar aqui Em Join Now Automaticamente você vai estar Participando dessa promoção E com isso Você vai poder então Ter um conjunto de votos Para determinar Quais times Você acredita que vão ganhar As determinadas partidas Que são colocadas aqui Diante da Copa do Mundo Como referência Bem pessoal Os meus votos Eu já fiz aqui nos times Mas por acaso Eu deixei a tela gravando Então eu consigo mostrar Para vocês a minha ação Certo? Então só para vocês terem ideia Aqui então a gente tem Os votos que já passaram E aqui você clica em votar E você coloca Quantos dos votos Que você tem Você deseja colocar Nesse caso Eu tinha 4 votos disponíveis Tá? Entenda que isso daqui Não é a quantidade de gols Que você acredita Que um país vai fazer Você vai colocar Dos votos que você tem Quantos O quanto você acredita Na possibilidade De ganho Do Brasil Nesse jogo Especificamente Tá? Aqui eu coloquei 0 Para o time rival Mas enfim Não havia necessidade De colocar 0 Para a Croácia E daí Como eu tinha 4 votos Eu acabei entrando No jogo da Argentina E por acaso Coloquei que Um voto aí Contra a Argentina Né? Coloquei um voto aí A favor da Holanda Também É... Fiz aí Finalizei E por fim Em Inglaterra Contra a França Eu também fui votar E coloquei aí Um voto Para a França Fui lá Cliquei Em votar E ok Finalizei E agora De novo Já na minha Tela real Né? No momento Que eu estou gravando Esse vídeo aqui Como eu não tenho Mais voto Ó Zerou Aqui ó Zerou então E como podemos Obter votos Clicando aqui ó A gente tem as instruções Acessando a plataforma Especificamente Essa página Da promoção Você já ganha um voto Todo dia que você acessar Fazendo compartilhamento Do Twitter Você fazendo negociação É... Na conta Spot Você ganha um voto E dois votos Se o volume for em Fan Token É... Um voto Negociando Pelo menos 200 dólares Em futuro Um voto Realizando depósito É... Tem que ser de A partir de 100 dólares Convidando Amigos Você também pode Ganhar votos Enfim Eu vou deixar aí na descrição Também As regras Para você entender Certinho Como que Ganha os votos E tudo mais Bem E o dinheiro Disso daí Como que fica Tá aqui ó É... Durante a promoção Os usuários Podem votar no time Que acreditam ser vencedor Da partida Se o time escolhido Vencer Os usuários Ganharão pontos Em dobro De seus votos Se a equipe perder Os votos Dos usuários Serão invalidados Em caso de empate Os usuários De ambos os lados Ganharão pontos Equivalentes Aos seus votos Depois de cada jogo Todos os usuários Ganharão 50 Ou mais pontos É... Todos os usuários Que ganharam 50 Ou mais pontos Serão qualificados Para uma parte Do prêmio total De 10 mil dólares Em proporção Aos pontos ganhos Os prêmios Para as 5 rodadas Totalizam 50 mil dólares Então basicamente A galera que Acertar mais É quem Vai conseguir Ganhar dinheiro Então assim Cara Não tem segredo nisso Você não precisa Gastar dinheiro Você não precisa Necessariamente Nem fazer trade Na plataforma Se você Simplesmente Acertar E acertar Muito bem Você já tem Uma chance aí De ganhar dinheiro Porém Como você pode ver Existem aí Duas campanhas Rolando A primeira É essa Relacionada A questão De votos Que depende Necessariamente De você Ir acertando Os resultados E tem Uma outra Campanha Rolando Então essa Primeira Ela vai premiar Um total De 50 mil dólares Então são 10 mil dólares Para cada rodada Então foi uma rodada De grupo Uma rodada Da oitava Uma rodada Das quartas De final Uma rodada Para semifinal E uma rodada Para final Agora Tem também Uma outra promoção Que Ela serve Para a gente Juntar emblemas E como funciona Vamos clicar aqui Em regras E aqui tem Explicação geral Inclusive das duas promoções Que estamos citando Aqui nesse vídeo Mas então Para você participar Dessa agora Que estamos falando Você precisa coletar Pelo menos 50 emblemas Como que eu coleto Os emblemas Tem várias formas Estão descritas aqui Mas basicamente Você fazendo Registro na plataforma Você ganha 3 emblemas Você se cadastrando Na promoção Você ganha Um emblema Você negociando 100 dólares Em USD Com Fantoken Você ganha Um emblema Você convidando Pessoas Essa pessoa Negociar Fantoken Também Tem que ser Pelo menos 100 dólares Você também Ganha emblema Tem também Postando nas redes sociais No caso No Twitter Também tem uma forma De você ganhar Enfim Está tudo descrito aqui Como que você consegue Ganhar os seus Emblemas Aí E se você Conseguir coletar Pelo menos 50 Daí dentro disso Há um ranking Aí para você Ganhar E poder compartilhar Esse prêmio De 50 mil Dólares Bem Então Aproveita E se Cadastra Dólares